Do Google, da Apple, do Facebook e da Amazon, eu tiro outras coisas não tão relacionadas com os dados. Eu tiro o exemplo. Eu acho que são empresas que servem espetacularmente de exemplo. Portanto, podemos tirar a parte negativa de lado, que acho que é um tema sensível e toda uma conversa sobre esse tema e é super interessante. E acho que tem os seus próprios mecanismos de resolução e também podemos falar da democracia, da própria democracia, dos perigos para a democracia, das novas economias digitais. Acho que não tem tanto a ver com o Facebook, nem com a Apple ou a Amazon ou quem quer que seja. Acho que não tem tanto a ver com isso. Acho que tem a ver com a própria democracia que está subjacente à liberdade de expressão da internet. Portanto, é um pau de dois bicos. Pode jogar a favor, pode jogar contra. Portanto, há liberdade de expressão para os dois lados. E enquanto for de uma forma equilibrada, enquanto houverem dois lados, não há problema. Mas quando um dos lados for extremista e apelar a esse extremismo, pode causar ali, pode tocar ali no calcanhar daqueles da democracia que é o populismo. E nós assistimos nos nossos tempos a imensos exemplos preocupantes disso acontecer. Acho que ainda não há, neste momento, nenhuma estrutura que resolva esse problema. Certamente a democracia não está ameaçada por isso, mas é um problema, é um problema fundamental. E acho que devia ser uma preocupação no futuro, porque as novas gerações vão ser gerações totalmente da internet, em que a opinião vai ser difundida totalmente pela internet e isso significa que também vai ser alimentada, portanto, eu vou consumir na internet. E se eu consumo uma opinião na internet, eu também estou a consumir potencialmente um sufragio na internet. Portanto, há que ter em conta isto e há que normalizar os mercados, criar leis, criar as regras que são necessárias para evitar que esses populismos tomem contornos que sejam perigosos. Voltando ao que eu estava a dizer há pouco, dos GAFA, eu tiro duas coisas que acho que são extremamente importantes e que eu aplico aqui na empresa. Uma delas é uma real, portanto, são empresas do século XXI, uma delas é uma filosofia de ser centralizados no utilizador. Portanto, quando há pouco começámos a conversa e eu te falei que o comando passou do fornecedor para o consumidor final, eu acho que isso é uma filosofia e é uma filosofia que cada vez mais todas as empresas devem ter. O GAFA, as GAFA são um exemplo disso, porque eles são totalmente user-centric, eles criam os seus produtos, criam os seus modelos de negócios e todas as suas empresas à volta da satisfação dos utilizadores finais, mesmo que haja um sacrifício a curto prazo do seu ganho. Perdão. Por exemplo, o exemplo da Amazon, que criou o Kindle e perdiam dinheiro, não sei se ainda perdem, mas perdiam dinheiro com as vendas do Kindle. Mas o objetivo deles era dar aquela possibilidade às pessoas porque eles sabiam que no longo prazo iam ter pessoas dentro do seu ecossistema. Ok? Portanto, davam para receber. É vantajoso para as empresas, naturalmente, por isso é que eles o fazem. E é vantajoso para as pessoas, porque têm o comando na mão e dirigem o seu próprio futuro. Portanto, isto é muito importante e nós vemos cada vez mais, observamos isso em todo lado. Desde... Portanto, isto é o novo marketing. Ok? Vamos chamar de novo marketing. Porquê? Andando muito para trás, para a Revolução Industrial, antes da Revolução Industrial, havia um equilíbrio entre a procura e a oferta. Depois da Revolução Industrial, o que aconteceu foi que a criação de produtos tornou-se imensamente mais escalável e mais fácil e com um custo muitíssimo mais baixo. Ora, um custo mais baixo fez com que houvesse mais concorrência, mais criação de produtos, mais empresas, mais tudo. E isso significa que há muito mais oferta do que procura. Para combater isto, nasceu o marketing. Ok? E o marketing veio servir este propósito de atingir as massas de uma forma muito mais segmentada. Portanto, se tentar eu sequer vender fraldas, eu vou... Eu antes... Se antes vendia fraldas às mulheres, hoje em dia o marketing está tão avançado que vende fraldas, XPTO, a mulheres de Lisboa com 23 anos de cabelo loiro. Ok? Daquele bairro. Portanto, é neste nível que nós já estamos a atuar. Mas mais do que isso, já ultrapassámos a barreira do marketing. O marketing já não é suficiente. Porque o marketing também se banalizou. Todas as empresas também têm acesso aos mesmos níveis de marketing. E a criatividade, por muito que seja boa, e é boa, e é interessante, e é um fator distintivo entre as empresas, é o que é. Há limites para isso. Portanto, temos um novo nível pós-marketing. E esse novo nível é o de que os produtos e os serviços têm de ser altamente customizados. Altamente adaptados. Lá está o exemplo de eu olhar para o meu telemóvel e eu querer coisas que são para mim. Ou abrir o Netflix e são coisas para mim. Os produtos têm de ser feitos muito direcionadamente às pessoas e à volta das pessoas. E eu acho que os GAFA trouxeram essa filosofia e demonstraram que essa filosofia é altamente escalável. Aliás, é absurdamente escalável. Basta ver a escala deles. Deixar as pessoas contentes e dar às pessoas aquilo que elas querem é um negócio lucrativo. Dar às pessoas aquilo que elas querem é um negócio lucrativo. E eu trago para esta empresa, eu tento implementar essa filosofia. Outra coisa que eu também tento trazer para a empresa, inspirado nessas GAFA, é a contratação. Que eu acho que eles fazem de uma forma sublime. A contratação de pessoas com talento é cada vez mais difícil. Há um mercado concorrencial muito complicado. Mas, sobretudo, quebrou-se um paradigma antigo de olhar para o currículo. E de ver, estes anos de trabalho, a fazer isto, e participou nisto, e tem experiência naquilo, e esteve aqui, e teve aquilo outro. Acho que hoje em dia é muito mais importante olhar para as pessoas, olhar para os potenciais candidatos, para os trabalhadores, para a dimensão do seu skill set, a sua capacidade de aprender. Portanto, a sua capacidade de chegar à empresa, absorver e trazer ainda mais. Não quer dizer que seja a sua bagagem pessoal que já traz de experiência. Isso está ao certo? É bom. Mas a capacidade de aprender, e aprender em muitos temas, é uma nova temática dos recursos humanos e das contratações. Eu acho que é importante as empresas apostarem nisso, em vez de olharem para o currículo, olharem para as capacidades das pessoas. E eu tenho isso de tocar na empresa. Portanto, quando alguém me envia um currículo, quando eu entrevisto pessoas para uma posição, eu não quero tanto saber do passado delas, eu quero entrevistá-las do ponto de vista de perceber quais são as capacidades atuais dessa pessoa. O modo de pensamento, o raciocínio, a capacidade de lógica, capacidade de resolução de problemas. E sim, eu estou a falar sobretudo de engenheiros, mas isto serve para muitos vetores da empresa. Eu acho que isto é super importante. E traz outra consequência, que é de outra temática também, que é a temática da educação. Que é a temática da educação, não é? Porque se eu estou a contratar de uma forma diferente, e o GAFA está a contratar de uma forma diferente, os GAFA, e eles contratam imensa gente, estamos a falar de milhares, de centenas de milhares de pessoas que albergam nas empresas deles, não comparado com as 30 pessoas que têm aqui, 20, 30 pessoas. Mas se eu estou a contratar de forma diferente, é bom que em termos educativos, fazendo um reverse engineering, olhando para trás, é bom que em termos educativos, que essas pessoas tenham tido esse background de, numa nova economia digital, valorizar-se muito mais a capacidade de aprender e de se adaptar. Ok? Que é possivelmente a coisa mais importante hoje em dia, a capacidade de adaptar-se e de aprender. Porque num mundo que evolui tão rápido, e onde é necessário aprender coisas novas, quase numa base diária ou semanal, as pessoas têm de trazer essa capacidade. Porque é isso que as empresas vão valorizar no futuro. Porque elas sabem que a inovação depende disso. O acompanhamento do ritmo da concorrência depende disso. Depende de eu também conseguir ter pessoas aqui que me tragam essa capacidade de avançar e avançar e avançar.